Boa tarde meus irmãos Boa tarde queridos espíritos que estamos nos dobramentos Ah, a gente fala, aí você em som não se escuta Mas que voltar pro corpo é lembrar de alguma coisa Tá igual aquela criança que os cientistas até hoje não sabem explicar Como é que ele foi até a apresentação de música clássica Com o pai e com a mãe, nós estamos na televisão Aí no meio da apresentação a criança dorme E quando chega em casa o pai acorda e a criança está tocando piano clássico E até hoje eles não sabem, acho que é Não entendem que foi obra da sinapse cerebral, imagina É o espírito imortal Então por exemplo, se por acaso vocês entrarem em uma sintonia de som Fique tranquilo, quando acordarem estão prontos para dar a palestra Vamos lá Líderes experientes na arte de conduzir Fielmente o pensamento do Cristo Esclarecendo com profundidade o significado Das passagens bíblicas E outras denominações do pensamento religioso A partir do momento em que nós Nos matriculamos na programação encarnatória Com este compromisso doutrinário definido E o que é o compromisso doutrinário definido? É aquele compromisso no qual nós já sabemos Ao qual denominação do pensamento filosófico, espiritual, religioso Nós estaríamos nos engajando É o caso de todos nós hoje aqui, neste momento Porque há criaturas que sabendo de questões gerais da moral e tudo mais Às vezes ainda não tem nem condições de estar numa situação tão propícia quanto essa que nós estamos Que é o caso de certos espíritos que acabam reencarnando em países ainda atrasados Com sua cultura cheia de guerra, perigosos Ainda estão passando por outros níveis de provação E provações ligadas ainda a questões muito marcantes na alma Se nós analisarmos o panorama do planeta É aí que nós vamos entender por que há pontos do planeta E que a liberdade religiosa está de braços dados com todas as possibilidades E outros pontos do planeta Há um regime ditatorial tão grande Que também recentemente Deu notícia na televisão Um homem que se considera um mundo cristão Ele foi pelo governo da China Ele foi naquele momento também massacrado Mas isso tem acontecido a miúde Lá na China Que se diz perseguição política Mas vamos ver nas entrelinhas Que se trata de perseguição ideológica Então são outros níveis de provação No caso aqui Na nossa situação Antes de enganarmos Estes líderes experientes na arte de conduzir realmente O pensamento do Cristo Nos ajudam Nas questões concernentes Aos dilemas que vamos passar Aqui no campo doutrinário Como eles são líderes Eles nos ajudam Através das experiências De suas lideranças O compromisso grave De manter o pensamento de Jesus Fiel à sua simplicidade À sua humildade Ao seu aspecto puro Dos primeiros cristãos Através de um esclarecimento Com profundidade Pairando o significado Das passagens bíblicas E outras denominações Do pensamento religioso No caso Com esses exegetas sábios Quando nós analisamos As passagens bíblicas E no caso especificamente As parábolas Ficamos a nos perguntar Como pode Estorietas São simples Terem passado séculos e séculos Caíam impérios Mudavam sistemas Modificavam o panorama Da mensagem de Jesus Mas estes escritos Estas parábolas Continuaram a vencer os séculos Até hoje Para todo o sempre É que Jesus Na sua magna sabedoria Organizou as verdades Mais profundas Do espírito Em códigos de símbolos Que deveriam passar Pelas gerações E como uma sequoia Cortada ao meio Tem camadas E camadas E camadas De entendimento Nesse sentido À medida que a humanidade Foi avançando E adquirindo Novas ciências Que à época não existiam Ciências do pensamento Ciências das considerações sociais Ciências do espírito O espiritismo Agora sim Essas camadas Estavam codificadas Em símbolos Estão começando Cada vez mais A serem decodificadas Sabendo o mestre Que nos erros da humanidade O homem poderia Muito bem Desviar Propositalmente A essência Do seu evangelho Ele então Colocou Através das parábolas Dos símbolos Para que o homem Não conseguisse Ao longo do tempo Afirmar Que uma coisa tal Fosse tal A tal maneira Que já fizeram Infelizmente Principalmente Na idade média Muitos enxertos Dentro de considerações Que não são Ligadas Às leis naturais Divinas Por isso então Lucas Diz No evangelho dele Um trecho Em que Um dos discípulos Afirma Senhor Tu tens As palavras De vida eterna Que são Essas palavras De vida eterna Se não As linguagens Profundas Que vão direto No inconsciente E que depois De decodificadas Elas começam A espargir A verdadeira essência Do que estava dizendo É isso O que esses exegeta Sábios E esses líderes Também fizeram Conosco Antes de Reencarnarmos Para que nós Pudéssemos Como espíritas A doutrina Do consolador Entendermos Como as coisas Verdadeiramente Se processam Dentro Do ensino Moral Do espiritismo Ainda assim Vemos No movimento Espírita Perigosas Enxertias Pessoais Perigosos Desvios Que estamos pedindo A todo momento A seriedade De manter Os fiéis Ao pensamento Ao significado Das passagens Bíblicas E outras Denominações Do pensamento Religioso Espíritos Hábeis Na arte De esclarecer O propósito Da reencarnação São parte Da equipe Depois que nós Entendemos Algumas questões De ordem psicológica Do como aprender A aprender De estarmos lidando Com pessoas Que tiveram Experiências As luzes Na família De ouvir Com clareza As questões Das lições De Jesus De nos espelhar Também A líderes Que souberam Na terra Seguir Com todas As nuances De dificuldades Mas seguiram Muito bem O episódio Com Jesus Nós também Recebemos Um paro De espíritos Hábeis Na arte De esclarecer O propósito Da reencarnação A todos nós É aquilo Que às vezes Nós vamos ver Em algumas obras Espíritas Que quando o indivíduo Está beida Da desencarnação Passa Pela sua Tela mental Toda a vida Que ele Deveria Ter feito E não fez Na sua Tela mental Ele não vê Apenas a vida Que ele fez E também De certa forma Vê muita coisa Do que estava Ali por fazer E acabou Por não fazer É por isso Que dizem Os espíritos Que os espíritos Muitas vezes Voltam Imensamente Em estado De remorso As coisas Que foram feitas Mas também Das coisas Que deixaram de fazer Esses espíritos Aqui na arte De esclarecer O propósito Da reencarnação Estão para nos ajudar A entender Exatamente Esse ponto Porque Se nós Vamos reencarnar E determinar Nos momentos Da existência Nós vamos Ter dilemas Sérios A trabalhar Eles Vamos esclarecer O porquê De nós Estarmos trabalhando Esse dilema Dentro de nós Às vezes Mostrando causas Mais profundas Mas o porquê De estarmos Trabalhando Isso Em nós Que veja bem Há um processo De deslocamento Quando nós Falamos Que os espíritos Só esclarecem As coisas Por causa Das outras Coisas Que nós fizemos Por exemplo Ah, os espíritos Vão nos dizer Que nós devemos Amar Essa nossa esposa Desse nosso filho Porque na outra Encarnação Nós fizemos Algo ruim Com eles Essa é uma visão É uma camada Sim O motivo De estarmos Convivendo Com eles Agora Teve Compromisso Antes Mas O motivo De nós Amarmos De nós Desenvolvermos O amor Para nós Junto com aquela criatura O que isso vai fazer Bem Para nós É nisso Que eles se formam Também Não é só dizer Por causa daquela vida Vocês brigaram Por que naquela vida Foi feito aquilo Porque então Tudo bem Por causa daquela vida Foi feito aquilo Agora eu convivo Com você E pronto Não O objetivo Da reencarnação Para você O que é que ainda Não foi desenvolvido Em você Aí Os Espíritos Explicam Que naquela Convivência Com aquela criatura Que tem Um certo Dificuldade De convivência Nós vamos Trabalhar Essa 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 virtude Então o foco Está em quem? Na pessoa Ou em nós? Em nós O que é mais importante Focar na pessoa Ou focar em nós? Viu? E às vezes Existe Claro Um processo Que nós devemos Estar atentos De nós Não estarmos Fazendo deslocamentos Por exemplo A criatura Vive 40 anos Com a outra Aguentando a criatura E não a mãe E aí Ela aguenta No caso Que é espírita Eu vou aguentar Porque depois Eu me livro Dela Se livra nada Se ela Veio Esposa Agora Você volta Esposa Ela volta Marido Aí Você vai ver Tchê Tô começando A aprender E por falar Nisso Essa coisa Da reencarnação Eu quero dizer Uma outra coisa Importante Sobre esse aspecto O quanto Mesmo dentro Da nossa programação E veja bem Muitas vezes Nós estamos Dentro da nossa programação Estamos Comprindo as etapas Da nossa programação Mas a gente Dá um trabalho Para os espíritos Mesmo dentro Da nossa programação Impressionante A exemplo disso Eu conto a história De um jovem Que se identificou Com a mocidade espírita E tinha uma capacidade De oratória Impressionante Rualdo O seu nome E este Tem algum Rualdo aqui Graças a Deus Rualdo O seu nome E Rualdo Impressionantemente Tinha uma oratória Uma capacidade Incrível De absorver Os conhecimentos Espíritas Como se tivesse Já sido Espírita Em outra Reencarnação Entretanto Rualdo Trazia um orgulho Disfarçado Ele tinha um vício Lembra daquele vício Mais arraigado Que eu falei Para a gente Prestar atenção Qual é? Dentro da gente Rualdo tinha um nome Ele se apegava Às aparências O negócio dele Não era ser O negócio dele Era parecer Esse era o vício dele Então desde Quando ele entrou Na mocidade Ele entrou Na mocidade E ficava Perguntando Quem será Meu bem-feitor? Será que é tipo Um emano? Joana? Ele era muito Modesto Quem será Meu bem-feitor? E os Espíritos Superiores do Centro Espírita Tinha a compaixão dele Mas ele foi Algo que foi crescendo Foi se engajando Do trabalho Daqui a pouco Ele não era mais só Um jovem da juventude Da mocidade Também já era Um estudioso E aí os companheiros Do Centro Espírita Que sempre Oportunizam os jovens A crescer Oportunizaram Que ele também Começasse a fazer Pequenas palestras Começasse o trabalho Do passo Daqui a pouco Ele já estava Como monitor O tempo passou O jovem O Algo já era adulto Mas ele sempre Cutucava os companheiros Ah Eu tendo Que realmente É importante Né? Termos de inscrição E tal Mas eu discordo De uma coisa Que os centros Espíritas fazem O que, Algo? Ah, eles nunca Dizem quem é O nosso mentor Pois bem Passado o tempo O Algo Foi chamado Para a reunião Mediúnica Depois de quase Uma assembleia Muito profunda Entre os trabalhadores Ah, mas ele está Desdedicando Ah, mas ele tem problema Ele fica só Tendo saber Que é o mentor dele Ah, não sei o que Não, mas não dá chance Para o Algo Ah, não O Algo aqui Vai, vai O Algo vai Para a reunião Mediúnica E olha só Meus irmãos Na primeira noite Em que ele Estava na reunião Mediúnica Ele sentou Com os assistentes E a médium A sua frente Entrando em transe Tocou fundo Na ferida De Rualdo Que tinha como vício A aparência A médium Em transe Apontou o dedinho Para Rualdo E disse Num tom caboclo Vosso inser Eu protegido Ave Que obsessor Temido Baixou a cabeça E aí O espírito Começou Posso um ser Preciso humildar E ele Ficou com uma vergonha Uma raiva A reunião inteira Com raiva Quando terminou Os amigos Chegaram para o Algo E disseram Mas Rualdo Olha que coisa interessante Apesar Talvez dos prejeitos Estão Falou Cada coisa Muito interessante Você não acha Que gacho Que nada É o meu Obsessor Olha que mistificação Veja só Por favor Meus companheiros A partir de hoje Eu preciso de ajuda Vocês Orem por mim Se por acaso Acontecer de novo Foi passando o tempo Os meses E vez que outra Rualdo Fazia palestras Na casa espírita E tinha os amigos Os médios Alguns Que não tinham participado Não eram desse grupo Mas eram videntes Então falavam para ele Às vezes Algumas notícias E algumas delas Eram exatamente essa Rualdo Eu vi um espírito Ao seu lado Ele Como ele era Ah, ele era Se parecia Daqueles Daqueles escravos Sim E a minha princesa Sente Vamos lá E ficava lá Meia hora E o irmão O amigo não sabia O que era aquilo Mas ele ficava E um dia ele foi para casa Era o dia De uma palestra Muito importante Ele ia dar uma palestra Sabe quantas mil pessoas Sabe Sem pleio E tal Em nome do centro espírita Aquela coisa E falava muito bem E aí antes Ele entrou Em casa Entrou no quarto Ajoelhou E aquela coisa Assim Porque já estava De joelho Virou até católico Joelho Deu E aí Disse Agora não aguento mais Olhou para cima E falou assim Eu preciso saber Que ele aumentou Eu não aguento mais Eu não aguento mais Esse obsessor Não me larga Eu estou fazendo Tudo direitinho Olha aí Olha a regra Tudo direitinho Em centro espírita Eu sou um trabalhador Ele quase faz um grande trabalho Um trabalhador dedicado Eu quero saber Que aumentou A aparência De voar Foi para a palestra E quando chegou lá Certo Né Sem pleio Era óbvio Gente Então ele começou A falar E começou A falar Também Que ele espantou Com ele mesmo Nossa Mas eu estou falando Bonito E a gramática Nem gaúcho fala Falava-se Que não era Mas você Tu tens Tu estás Tu não sei o que Bonito Por isso que eu falei Falei para o Paulo Paulo Vou pedir a Jesus Deixa encarnado No Rio Grande do Sul Vou desse mérito E lá estava O alto Teve Ficou o que E de repente Ele termina As pessoas aplaudem Aquela coisa E quando ele desce Ele foi com um amigo dele Que era médio e vidente E aí ele sentou E ele falou assim O alto Viu um espírito Ao do lado Como é que ele era? Ele era um grego Alto Tinha Tipo um louro Lindo Assim De prima Tônica Coisa Ah Era meu benfeitor Eu acho que é É claro que é O meu benfeitor Que coisa maravilhosa Nossa Mas você tem detalhe É que quando você Terminou de falar Ele veio antes E deixou um recado Graças a Deus É lógico Deixou um recado para mim Claro É o que que este Benfeitor Querido Amado Amado Do meu coração Né Onde isso faz A aparência O que que ele falou Para mim Não Ele só mandou Perguntar assim Vosso senhor gostou E foi bom Então vocês vejam A aparência É um vício Então quando nós estamos Nesse programa encarnatório Os espíritos Nos preparam para lidar Com essas questões Dos nossos vícios E eles são hábeis Na arte de esclarecer O propósito Da nossa reencarnação Que é Sublimar Esses vícios E quais serão E quais serão Muitas das nossas Chances De suprimar Os nossos Vícios Na família No trabalho Espírito Conosco mesmo E até No trabalho social No trabalho profissional São muitas as chances Então isso nos esclarece Historiadores Côncios E dedicados A reajustar Equívocos De interpretação humana Dos fatos espirituais Ocorridos No plano terrestre Veja que coisa Há exemplos Somente esse Já é suficiente Para entendermos O livro Paulo Estevão É o maior tratado De história Do cristianismo Primitivo Moral Naquela obra Emmanuel Faz uma série De detalhamentos Que com certeza Historiadores sérios Poderão verificar O que significa A presença De Jesus E dos cristãos Na terra O que significa A mensagem Do mestre A todos nós O livro Coloca dados Fala de meses De cidades Características De cidades Que obviamente Demonstram A todo historiador Realmente Exemplo De preconceito Verdadeiros Tratados De descobertas Para a humanidade Não é para o movimento Espírita apenas É para a humanidade Porém Esses historiadores Constos e dedicados A reajustar equipos De interpretação humana Dos fatos espirituais Ocorridos no plano terrestre Também tem a função Precípua De mostrar para nós Os espíritos Candidatos A reencarnar Porque aqui Vamos Nos transportar Como se estivéssemos Antes de reencarnar Para nós Os espíritos Candidatos A reencarnar Como é que a história Da humanidade Se deu Não do ponto de vista Das coisas que acontecem aqui Mas do ponto de vista Das coisas que acontecem lá Quando nós Pegamos um livro Notável Chamado Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho Nós temos A visão da história Escritual do Brasil Do ponto de vista De lá Este é um livro De colaboração Coletiva Mas nós também Tivemos apoio De historiadores Que nos mostraram A história Da humanidade E o que Muitas vezes Nós fizemos Na história da humanidade Para, ó Deturbar A mensagem de Jesus Porque, diga-se de passagem Quem é que fez A história da humanidade Passada Se não nós Em épocas diferentes Alguns Se encarnaram no antigo Outros Se encarnaram Medieval Se encarnaram nos dois Outros Se encarnaram E sem parar Mas enfim Nós estivemos Então Essa ideia De que A geração O pensamento Da época É que domina Não é real O que domina É o pensamento Espiritual Imortal Às vezes O pensamento Da época Está cheio De sombra Coletiva Como diz O grande Psicanalista E depois Considerado O grande Analista Carl Gustavo Jung A sombra Coletiva De tempos Em tempos A humanidade Está sob Sombras coletivas Diferentes Às vezes Semelhantes Em algumas Questões Na velha Roma A sombra coletiva Pairava Pela tirania E crueldade O que significa isso Meus irmãos Que quando Um grande grupo De pessoas Aceitam Barbaridades Sem se chocarem Com essas Barbaridades Elas estão Imersas Numa sombra Coletiva A sociedade Está em sombra E ela Pensa que A crueldade A maldade O mal Em si Não é o mal É algo Sem menor Importância Ela está Mergulhada Na sombra Coletiva Na época De Roma Os cristãos Na arena Demonstraram Que o império Estava vivendo A sombra Coletiva Da crueldade Vidas sendo Estioladas E a sociedade Deixava comum Não tinha Menor importância Aquilo ali Depois A guinotina O enforcamento E outras coisas Na época Medieval Depois O ceticismo Na época Moderna Então poderíamos dizer Em termos gerais Obviamente Em Roma Crueldade Na idade Medieval O medo Foi A sombra Coletiva Porque pairava O medo Em nome Né Das perseguições Contra os herélios Na idade Moderna Que é a idade Do positivismo A idade Dos pensadores É a sombra Coletiva Do ceticismo Que declararam Na catedral De Paris Na Notre Dame De Paris A morte De Deus Os pensadores Antropocentristas Declarariam Num manifesto Dentro da própria Catedral De Notre Dame A morte De Deus Era o ceticismo Na época Do antropocentrismo Em alta Que ainda Queríamos hoje Mas E hoje Qual é a sombra Coletiva De hoje Hoje Nós temos Liberdade Para professar A nossa fé Nas ruas Não somos Perseguidos Por leões Nenhum soldado Vai nos prender Ninguém Vai cortar Nosso pescoço Ou levar A gente A flor E ninguém Hoje Está invadindo Igrejas E declamando A morte De Deus Aqui no Brasil Especificamente Respeitando Obviamente As comunidades Céticas E suas ideias Mas Que não conseguem Produzir o impacto Daquela época Não é que hoje Nós não temos A prioridade Temos Não é que hoje Nós não temos o medo Temos Temos também O ceticismo Mas tem uma sombra Coletiva Que está pairando Hoje Em nossos Dias Qual sombra Meditemos Estamos vivendo Um mundo De enormes Facilidades E essas Facilidades Todas Deixam O indivíduo Despreparado Essas facilidades Com o indivíduo Despreparado Ele fica Sem o mínimo Estar nesses prazeres Todos Ele não se ocupa Em fazer o que? Buscar O profundo Dentro de si Porque A superficialidade É a sombra Coletiva Da distração Bairando Reações De pessoas Distraídas Distraídas Nas redes sociais Distraídas Dos videogames Distraídas Dos jogos Daqui Distraídas Dos jogos De lá Mas Se chama Criatura Para o serviço A criatura Não tem tempo Não pode E são centenas Milhares Milhões De pessoas Que estão Nesta superficialidade Mas é Tão Superficial Que está A chamada Normose 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 É o que parece Ser normal Mas é doentio É preciso ter olhos De ver Como Jesus disse É preciso Ter olhos Daqueles Que sabem Enxergar Para ver A normose Espíritos Do cristianismo Primitivo Que glorificaram Seus passos Na senda Da renúncia E da Innegação Incondicional Nos acompanham Tenham certeza Antes de pisar Aqui na terra Nós estivemos Em companhia De espíritos Que foram Vitoriosos Com Jesus E através Dos seus exemplos Das suas Experiências A semelhança Dos vitoriosos Do lar Nós também Tivemos A companhia E o exemplo Dos vitoriosos Com Jesus Lá No cristianismo Primitivo Para que nós Pudéssemos Reviver o cristianismo Redivido Claro Como nós Ousaríamos Entrar Numa programação De cunho Tão profundo Que é este Sob a tutela Da doutrina espírita Que é o cristianismo Redivido Sem a noção Exata Do que é Cristianismo Então através Dos exemplos Destes espíritos Nós também Envolvemos A terra Com a capacidade De sentir De viver De trabalhar Pela edificação Do cristianismo Redivido E como os espíritos Atuam Organizam os espíritos Superiores As reuniões Coletivas Em profundos Congressos Vejam Encontros De almas Congressos Estudos Faz parte Da programação Encarnatória Então além Das psicoterapias Com os psicólogos Além do laboratório De estudo Com esses espíritos Nós também Participámos Coletivamente De congressos Camilo Castelo Branco Do livro Memória do Suicida Cita também Vários níveis De encontro Desse Sobre os congressos Antes da reencarnação Sessões terapêuticas Particulares Para que o candidato Que o candidato Que o candidato Que o candidato Na terra Possa transmutar As faixas Mais vivazes Do conflito Traumático Que ainda Aguarde na alma Como efeitos Dos equímpicos Cometidos Ou das atrocidades Que sofreu Em nome da religião Meus amigos É triste Ver uma coisa Que nós Vimos na Europa Durante a viagem Do projeto espiritizado Muitos companheiros Espíritas Lá da Itália E da Alemanha Sem se falarem Afirmaram As mesmas Questões A nós Que conversamos Em dias diferentes Com eles Tem gente Lá na Europa Que não quer Nem ouvir Falar de Jesus A grande maioria Não quer Nem ouvir Falar de Jesus E uma companheira Deu depoimento Que quando eles Falam de assuntos Científicos Física Quântica Provas da Reencarnação Isso e aquilo Lota de pariar Quando o assunto É No coração Doutrinário Desvazia Aí eu pergunto Por quê? Porque eles são frios Não é? Porque eles não querem O que eles são Esses espíritos? Se não Muitos dos espíritos Que foram machucados Não é? Em nome da religião Outros machucaram Então Me encarnam Muita culpa Eu também não quero Nem aproximar Então veja bem Até coletivamente Esses cenários Nos mostram Grandes ensinos Nós hoje aqui Na construção de espíritas Neste salão Temos um nível De Culpa Vamos dizer assim Bem menor Que eles Nesse sentido Um nível de Trabalho Interior Já bem mais desenvolvido Nesse sentido E eles ainda estão ainda Muito murchos Nesse sentido Avançaram intelectualmente De uma maneira Impressionante Você vai nessas cidades Grandes da Alemanha Em um império De prédios Uma coisa maravilhosa E a criatura Ainda na solidão Naquela mesma Movimentação Sozinha É o viver Sem sentir O sabor da vida Por quê? Porque eles estão Nesse movimento Da machucadura E aqui Essa programação Reencarnatória Que nós estamos Inseridos Diz o Espírito Nórdico Sessões terapêuticas Particulares Para que o candidato Olha só Congresso coletivo Sessão terapêutica Particular Para que o candidato A labor doutrinária Na década Possa transmutar As faixas Mais vivazes Do conflito Mais vivazes Por exemplo Eu vou reencarnar Mas eu estou Com imenso conflito Em tal questão Antes de reencarnar Nós também somos Preparados Para diminuir A intensidade Desse conflito Porque quando O Espírito Vai pela concepção E entra Começa a entrar No mundo da matéria A influência De tudo isso É muito forte Pela lei Do esquecimento Então se trabalha Antes Esses conflitos Mais vivazes Pessoas que foram Machucadas Ou pessoas que machucaram Em nome da religião Por exemplo Pode ser em nome da ciência Em nome de si próprio Em nome do poder Em nome da política Enfim Mas o que fez Essa machucadura É trabalhar nisso Porque aí o Espírito Já é mais Bem Equipado Com recursos Para continuar No dever Que ainda guarde Na alma Como efeito Dos equívocos Cometidos Ou das atrocidades Que sofreu Em nome da religião Vejamos bem Nós gostaríamos De enfatizar Que o Espírito Honório Traz Nesta mensagem Contratos espirituais E da programação Encarnatória Ele traz Um cenário De um perfil Para um modelo Que é aplicado No mundo espiritual Muito provavelmente Para a maioria De nós Agora Se nós Entramos Em reflexões Profundas Vamos verificar Que o modelo De programação Encarnatória Para aqueles Que estão Reencarnando Na África No Oriente Médio Obviamente Tem as suas Variações É lógico Tem crianças Que reencarnam Em países Que quando Cinco anos Recebem Um fuzil Presente Ali A programação Encarnatória Tem outras Nuanças Muito mais Complexas Que Obviamente Dá O sentido De analisar Que cada criatura Tem a possibilidade De fazer o bem Onde perto Esteja Mas Com condições Diferentes Das que tem Maior liberdade Matriculado Na programação Encarnatória O espírito Possui uma rotina De estudo E trabalho Fundamental Para o fortalecimento De seus propósitos Sedimentando ao máximo Os ensinos Recebidos Na própria aula E buscando Cultivar Os sentimentos Nobres Pois sabe Que as influências Da matéria E a lei do esquecimento São desafios A superar Com dedicado Esforço Já que Tudo de bom Que colocará Em prática Na terra Será resultado De suas escolhas Lucitamente Aceitas Antes do Renascimento Segundo a lei Humana Uma pessoa Embriagada Embriagada Tem poder De decisão Plena Sobre seus atos Ela é responsabilizada Se ela faz o equívoco Claro Mas é levada Em conta O seu estado Mental Ela não está Lucidamente Amparada Naquela hora Vejamos Quando nós estamos Nos preparando Para entrar Novamente No corpo Nós estamos Em processo Lúcido Descobrido Lúcido Porque nós Não analisamos As questões Com base Nessas influências Da matéria Então As situações Que hoje Nós estamos Vivendo São muito Mais Lúcidas Para o Espírito Imortal Que somos Do que para nós Que pensamos Às vezes Como homens E mulheres Encarnados É esse O compromisso De nós buscarmos De novo Essa lucidez Porque Nada Na lei É feito Por Lei De desamor É lei De amor Lei De aceitação Lei Do livre Arbítrio Neste sentido E se o espírito Não tem Condição Os que tem Por ele Condição Estão fazendo Melhor Que são Mais lucidos Do que Então Lucidamente Nós temos A situação Mais adequada Para o nosso Aprimoramento Lucidamente Ou nós Participamos Dessa decisão Ou quem tem Lucidez Fez por nós Mas foi Lucidamente A melhor Escolha Para a nossa Evolução Não tenhamos Dúvida Aqui dá O como fazer O norte Se ocupa Em nos trazer O como fazer Ocupa-se O espírito Reencarnado Em auscultar A própria Consciência E perceberá As nuances Da programação Reencarnatória Convocando Ao cumprimento Dos deveres Assumidos Não se faz Necessário Conhecer Detalhes E informações Impressionantes Para ouvir Em si mesmo As orientações Recebidas Antes do retorno A vida corporal Aliás Raramente Esses casos Acontecem Aí ele diz O que deve ser feito É valioso É valioso Para o espírito Que ele Encontre Em si mesmo Os vícios Mais amargados E as qualidades Mais naturais E desenvolvidas Para que descubra O que deve fazer Por si mesmo No cumprimento Do propósito Espírito Profundidade Profundidade Da pergunta 919 De Olímpio dos Espíritos Correlação A pergunta 115 De Olímpio dos Espíritos Os Espíritos Foram criados Bons e maus Sim ou não? Não Os Espíritos Foram criados Simples E ignorantes E Deus Deu uma missão Para aproximá-los A cada uma Missão Com o fito De conhecê-lo Deus E aproximá-lo De si E nós Nos aproximá-los De Deus Os Espíritos Foram criados Simples E ignorantes Olha a resposta E Deus Deu a cada uma Missão Opa Mas como a missão Missão Dá uma impressão Que é uma coisa Grandiosa Assim Para a humanidade Realizar uma coisa Para mudar o mundo Não é isso Que eles estão dizendo Quando disseram aqui Essa ideia Da palavra missão Porque do ponto De vista profundo Todo mundo Que reencarna Está reencarna Para melhorar A humanidade De certa forma Sim Aí do coletivo É uma missão Porque quando nós Mudamos o mundo Que nós somos O mundo muda Com a gente Sim Mas o que eles também Estavam dizendo Em termos mais práticos A cada um Foi dada Uma programação A cada um Foi oferecido Um contrato espiritual Para que Cumprindo esse contrato O Espírito Possa passar Para outras etapas E seguir Dissolvendo Seus vícios E conquistando E desenvolvendo Suas virtudes Aqui meus irmãos Entra uma questão Interessantíssima Nós estamos diante De uma proposta Que também O Espírito Filomeno De Miranda Através de suas obras Nos esclarece Um detalhe Que vale a pena Perceber É quando Nós estamos Desviando Realmente Da nossa Programação Encarnatória O que os Espíritos Fazem conosco E aqui diz Além de toda Preparação Prévia Acontece Todo o amparo Espiritual Que é realizado Durante o sono Do corpo físico Em desdobramentos Específicos Para relembrar O tarefeio Dos compromissos Assumidos Na Terra Quando a pessoa Está em Um regime Sendo aberto Ele Sai de dia Trabalha E a noite Ele volta Para A vida na Terra Como é uma prisão É uma escola Mas Nós no corpo Estamos tolidos Obviamente De todos os nossos Sentidos Mais profundos Por isso O desenvolvimento Da consciência Para superar Cada vez mais Essas influências Mas é mais ou menos O contrário Estamos de dia Um tanto Quanto Aprisionados E é a noite Que nós voltamos Para casa Ora É a noite Que há feito O balanço Entre esses espíritos Que nos ajudaram E O cumprimento Das etapas Dessa programação Reencarcatólica Então Quando estamos Em desdobramento Nós também Somos Convocados Muitas vezes Para o Acompanhamento Dessa programação Reencarnatória E aí Nós vamos ter Aqueles sonhos Né Que nós temos Às vezes Aquele sonho Aviso É aquele sonho Que mexe Com a gente Que não necessariamente É um sonho Muito claro Onde o espírito Vem Dita alguma coisa Às vezes É um sonho simbólico Né Falando de alguma coisa Que nós estamos Deixando de fazer Enfim Ou estamos fazendo bem Estamos progredindo bem E vamos continuar Vem estimular Vem dizer que estamos Indo muito bem Nesse caminho Aqui Emmanuel Fluminho de Miranda Mostra Em loco Ou seja Exatamente Como é este O processo De acompanhamento Do desdobramento Do sonho Refrutamos a seguir Sobre o atendimento Ao médium Edimundo Relatado No capítulo 18 Do livro Tormento da Obsessão De Manuel Filomeno de Miranda Que estava enveredando Por caminhos equivocados Distanciado Das promessas Realizadas Em seu Contrato Espiritual Agora vamos Com um caso Um caso Para deixar A coisa mais prática A todos nós Façamos o estudo De parte Do capítulo Inicialmente Estudemos Uma orientação De Eurípides Para o sábio A música Que eu vou cantar Agora Vai fazer ponte Com o que nós vamos Ver daqui a pouquinho Quem aqui Se emocionou Com a história De Paulo e Estevão Que beleza Né? Vamos entrar Nessa energia Gente Olha que coisa boa Que agora A gente vai entrar Nesse psiquismo De Eurípides Barçalho Aqui nessa mensagem Vamos entrar Também no psiquismo Daquele momento De Saulo Por quê? Naquele momento Em que Saulo Estava perseguindo Os cristãos No caso Não chamava cristão Ainda, né? Eram os seguidores Da casa do caminho Ou seguidores Do carpinteiro Naquele momento Em que Saulo Estava perseguindo Os discípulos Os seguidores De Jesus Ele estava Se desviando Da sua programação Reencarnatória Sim ou não? Sim Gravemente E nós estamos Falando do vaso Escolhido Veja bem Estava se desviando Da sua programação Reencarnatória Era para Saulo Apedrejar Estevão? O que vocês acham? Dava destinado a isso? Não Senão ele teria Nós teríamos que aceitar Que ele estava programado Para ser assassino Não é? A lógica Das leis divinas Da justiça Demonstra que não tem fundamento Então o que Saulo fez? Saulo fez Ele fez um grande desvio Da programação Reencarnatória E depois A presença de Jesus Reatou A sua programação Reencarnatória Na estrada de Damasco Veja bem E se por acaso Naquele dia Na casa do caminho Saulo tivesse Aceito a pregação de Estevão? Vamos fazer Essa reflexão E se ele tivesse aceito A pregação de Estevão? Tivesse se encantado Com a proposta de Jesus? Não poderia sair Saulo E Estevão a pregar o Cristo? Em todos os lugares? Não poderia Saulo Casar-se com Abigail E Estevão Que se tornou seu Praticamente mentor Sair Na missão De divulgar o Evangelho Junto com ele? Claro É uma possibilidade Levando em conta Que ninguém nasceu Para assassinar ninguém Ninguém nasceu Para fazer o mal Mas já que Saulo Havia feito aquele mal A misericórdia de Jesus Não permitiu Que ele ficasse mais Nas trevas De tamanha desilusão E ali Foi que Nas portas de Damasco Houve A última chance A chance derradeira Então Ao sol do meio-dia Ao sol do meio-dia Ele sai Na escada de Damasco Ele sai E a escada de Damasco E a judei Perguntou Senhor O que queres que eu faça? 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 Senhor Sei que sou o seu cativo Para sempre Tudo posso Pois em ti me fortaleço Sei que é longo O caminho à minha frente Mas já não Pertence 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 A mim mesmo Na escada de Damasco E os olhos de Jesus E ajoelhado Perguntou Senhor O que queres que eu faça? Essa é uma das perguntas mais humildes em ato dos apóstolos Senhor O que queres que eu faça? Agora vamos fazer um link dessa pergunta para a programação recarnatória E olha o que é que nós vamos encontrar O Espírito havia se desviado da sua programação recarnatória Saulo, ao invés de apoiar o cristianismo que era a sua programação Estava contra em nome de uma verdade que ele considerava maior do que todas A verdade de defender a lei e Moisés Entretanto Quando Jesus aparece a ele na estrada As portas de Damasco Que a sua mente O seu coração A sua consciência Entra no ritmo Profundo de reconhecimento dos seus erros Caído no chão E conhecendo o grande Senhor De nossas vidas Ele faz a pergunta O que queres que eu faça? Quando ele se deu conta De que estava exatamente contra a sua programação encarnatória Ele se apercebeu completamente destituído de direito de exigir qualquer coisa De dizer qualquer coisa Ele estava exatamente fora da sua programação Então ele lança a pergunta mais humilde que se tem notícia Senhor O que queres que eu faça? Como a dizer Senhor Como queres que eu organize agora a minha programação? Eu estou aberto para tudo o que você me disser Tudo o que Jesus lhe dissesse Salmo estaria aberto Tudo Então naquele momento Ao início Da retomada da programação de Salmo Em parte Obviamente Porque muito provavelmente Nem Abigail Nem Estevam Estavam destinados a serem suas vítimas Como assim foram Mas Jesus dá a palavra Levanta-te Salmo Isso é todo simbólico Não levante qualquer Levanta-te Não Se reerga Agora E vá até Damasco Ou seja Aceite imediatamente Que foi você O causador Do teu próprio E triste Episódio Levante Pois bem É exatamente Esse clima Que nós vamos ver agora Aqui na história Amorosamente Que os benfeitores Vão perguntar A este jovem médico Especificamente Eurípides Coordenando Coordenando Esse trabalho Levanta-te É a pergunta Que nós somos convidados A fazer Senhor O que queres Que eu faça? Antes da viagem Na reencarnação Ainda lúcido O candidato Promete Fidelidade E devotamento Sintonia Com os amigos Espirituais Que ficaram Na erraticidade Para os ajudar Na desincompensa Do dever Logo porém Que o corpo Em sombra A lucidez espiritual Diminuindo-a Os impositivos Da matéria Passam a Predominar No ser Em que começo? Não poucas vezes Afastando Do caminho Traçado Veja Como foi o caso De Sal E o caso Deste jovem E façamos um paralelo Sobre o nosso caso Eis porque O espiritismo Representando O retorno De Jesus A Terra Através De um Consolador Desempenha A missão sublime De despertar As consciências Adormecidas Facultando O intercâmbio Direto Com o mundo De origem Onde se Aurem Nas energias Indispensáveis Ao cumprimento Da tarefa E se dispõem Das lembranças Para o Procedimento Dos compromissos A reencarnação É sempre Um grande desafio Especialmente Para aquele Que deseja Realizar A meritória A obra De espiritualização Dos homens A começar Por sínico São muitos Os impedimentos Naturais Que se levantam Nessas ocasiões Tentando Embaraçar Ou Dificultar A execução Do programa Delineado Como assim Embaraçar Ou dificultar Embaraçar É dar Aqueles pequenos Ruídos O indivíduo Ele não está Tão Distante Mas ele está Ausente E dificultar É impedir Que ele chegue Que ele faça A semelhança Às vezes Que acontece conosco Às vezes Há casos Em que a pessoa É impedida Quase de ir Ao centro espírita Por tanta dificuldade Que acontece Na criatura Com a criatura E ela fica Mas de vez em quando Ela não é impedida Entre aspas De ir Ao centro espírita Porque ninguém O é Em essência Mas no centro espírita Ela fica Mourda Se murcha Sabe Se for para Trabalhar Ela já não quer E aí Passa Desapercebida Como se quisesse Ficar nos cantos É um embaraço O carreiro carnal É sempre Uma experiência De alto risco Para quem Deseja atingir As cumeadas Da montanha Das bem-aventuranças Recordando-nos Do mestre Constataremos Que ele venceu Os três montes Que o desafiaram Opa Então nós estamos falando Aqui de um símbolo Que Eurípides Esses parçamento Está trazendo Recordando-nos Do mestre Constataremos Que ele venceu Os três montes Que o desafiaram Por que será que Parçalufo Traz esses montes Ele puxou Do evangelho De Jesus Vamos ver O tabu O tabu Onde se transfigurou O esplendente De beleza Diante de Moisés E Rios Que vieram Reserenciar Bem como Dos discípulos Que ainda não tinham Dimensão Da sua grandeza Foi o monte Da comunhão espiritual No seu sentido Mais elevado Por que Eurípides Disse que Jesus Superou Esse monte O tabu Ele é o símbolo Do que? Ele é o símbolo Aqui Se ele diz Que Jesus Superou os três montes Nós estamos No primeiro O tabu Olha Onde se transfigurou O esplendente De beleza Diante de Moisés E Rios Que vieram Reserenciar Bem como Dos discípulos Que ainda não tinham Dimensão Da sua grandeza Foi o monte Da comunhão espiritual No seu sentido Mais elevado Mas ele sobrepôs Esse monte No sentido Do que? Aqui Não do sentido Espiritual Mais elevado Ele sobrepôs O monte Da bajulação Né? Da admiração Sem propósito Pedro disse Senhor Vamos fazer Matendo Aqui mesmo Não quero Sair daqui Depois que ele Se transfigurou Resplandescente A primeira coisa Que ele fez Quando voltou Foi logo Morar Uma criatura Inferna Veja Às vezes Nós estamos Em situação Muito Muito Expressiva Que está dando Em nossa perspectiva Uma ideia De sucesso E tudo mais E a criatura Nesse momento Ela entra Em vigilância Ela acredita Que a partir de agora Ela já está Cumprindo Já resolveu A sua reencarnação Não O esplendor Que a vida Nos oportuniza Sentir o sucesso É para nós Arquivarmos E voltarmos De novo Dos labores De todo dia E novamente E novamente Porque Os aplausos De fora Vêm Como as palmas Que Jesus Recebeu Antes de entrar Em Jerusalém Em cima do pequeno Morrinho As palmas Foram também Depois As mãos Fechadas Que pediam Para que Levassem Uma bóloga Então Primeiro Monte o tabu O outro Foi aquele Do qual Ele cantou As minhas Venturanças Revolucionando Os códigos De ética De economia E de moral Vigentes Na sociedade Abrindo horizontes Novos Para o entendimento Dos valores Espirituais Às vezes Nós estamos Das expressões Máximas Nós precisamos Prosseguir Às vezes Nós estamos Em ascendência De questões Morais Também Que estamos Conseguindo Prosseguir Construir Mas logo Passa um tempo E a criatura Vai desanimando No momento Que ela estava Iniciando As bem-aventuranças Ela vai Desanimando É a chamada Rotina A criatura Está indo Já está enquadrada No trabalho Já está vinculada No centro espírita Ela é o aplicador De passe Ela está na posição Do trabalhador Da fala Do trabalhador Simples Da aguinha Da reunião Mediúnica E de repente Vai passando Ela está no meio Para a bem-aventurança Mas às vezes Ela não suporta Entre aspas A rotina Entre aspas Porque nada Que a gente faça Com o amor Fica rotineiro Mas ela fica Enfagada E obviamente Não aproveita E não consegue Passar por essa montanha Que é a montanha Da continuidade Do bem Mas tem essa E por fim O Gol Onde aparentemente Vencido Triunfou Imortal Colocando a ponte Para a perpétua Comunhão De todas as criaturas Com o pai No primeiro Ele desvenou-se No segundo Estabeleceu As diretrizes Do amor No terceiro Vivenciou Todos os ensinamentos Que anunciou Para nós Vejamos que Euripides Antes de falar Com o jovem Médio Desdobrado Do corpo Que iria receber Instruções Muito graves Ele traz Estes três símbolos Para que possamos Meditar Para nós O que é o Gólgota? O Gólgota O que Jesus foi Crucificado Para nós O que é o Gólgota? Para você Paulo O que é o Gólgota? A gente já pega logo O presidente Pelo menos ele fala Veja que eu perguntei Para você Olha Entendeu? A pergunta aqui É para a nossa vida Não é o que é o Gólgota O que eu quis dizer com isso? Aí A gente desfoca Mas para nós Para você Paulo O que é o Gólgota? Acho que ali ele Trazendo uma linguagem Ele demonstrou Tudo aquilo Ali já diz Que ele passou A superação dele Demonstrando a cada um A sua cruz Que ele carregou A vida E nós temos Gólgota Em nossa vida Gente Vemos? Nesses momentos Do Gólgota Em nossa vida Que está sendo aqui É que nós Somos colocados Exatamente No eixo Da nossa programação Recarnatória É quando Bem avisado Do nível de prova Nós passaremos Chegou a hora da prova Aquele momento É a hora Pois bem Esses três movimentos Saber se lutar Diante do aplauso Saber permanecer Em constante trabalho Quando todas as coisas Se organizam E aprender a respeitar O momento do testemunho No Gólgota Compreendendo Que é preciso sim Silenciar Ter força Para Continuar Foi justamente O que este jovem Exemplo Daqui a pouco Estava deixando De fazer Esses três movimentos Entregar Todo o trabalho Meus irmãos E honra Em Jesus Para Jesus Há pessoas Que estão no trabalho Do bem E logo se destacam Eles estão entregando Isso Para si mesmos Graças a mim Entregar toda a honra A Jesus Porque estamos Em programação Recarnatória De reparação De prédio Então veja bem É o tabu Perseverar Até o fim Nas bem-aventuranças Porque ali O trabalho do bem É mais a bem-aventurança Para nós Mas teve gente Que enquanto Jesus falava As bem-aventuranças Olhou Deu as costas E foi embora É que nós Vemos nos filmes De Hollywood Todo mundo parado Quando a gente Vê ele falando A bem-aventurança Todo mundo ficou assim Muita gente Ficou assim Mas teve gente Que deu as costas E foi embora Aí eu faço Uma pergunta Hoje Você teria coragem De fazer isso? Vamos lá Estamos Subindo no monte Jesus vai falar As bem-aventuranças Quem é que tem coragem De dar as costas E ir embora? Mas e se eu disser Que às vezes A gente dá a costa De outro jeito? Faz sentido? De que jeito A gente dá as costas? Aí Fica pra casa Com o pensado Ok? E o outro É o golpe Do testemunho O espírito Reencarnado Em tarefa libertadora Sempre será chamado Ao testemunho Nos montes Onde problemas Equivalentes O aguardam Olha o que o Eriptides Falando O espírito Reencarnado Em tarefa libertadora Sempre será chamado Ao testemunho Nos montes Onde os problemas Equivalentes O aguardam No primeiro Deve dar a conhecer O objetivo A que se dedicará No segundo monte Cabe Traçar as linhas De comportamento Que adotar Ora Se no primeiro Nós devemos Dar a conhecer O objetivo A que se dedicará É aquele momento Onde tudo está bem Na nossa vida Está maravilhosamente Bem na nossa vida E às vezes A gente cai Na superfissaridade É a conta bancária Cheia É o 13º bacana No final do mês Eu já aprendi Para viajar Está tudo bem Ótimo Isso é bem Que todo mundo merece Mas isso É o ano Dois anos Três anos E eu não faço Mais nada Além disso Eu crio Um sistema De viver Numa rola Do candombo Essa é uma metáfora Que também nós aprendemos Em via projetos Para o design Uma das obras Que existem Dois níveis De pensamento Da águia E do candombo O candombo É aquele pensamento Da mente Que fica Andando, andando Correndo, correndo Mas ele não sai do lugar E a águia É a consciência Quando o indivíduo Age pela mente Ele age como um candombo Ele acorda Dorme Acorda, dorme Mas ele não se transforma Com isso Ele muda de corpo Numa outra reencarnação Mas ele não muda De atitude E a consciência É diferente A consciência É o divino Dentro de nós Então eu ajo Como uma águia Que eu saio Eu vou além No segundo Cabe Traçar as linhas De comportamento E no terceiro Vivê-las Até o momento Final Com equilíbrio E abnegação Vou dar um exemplo Também Para a gente meditar Aquelas pessoas Que querem Trabalhar Mediunidade Que ainda Às vezes Não estão Em uma reunião Mediúnica Que querem Trabalhar Com mediunidade Outros Já estão Então A mediunidade Na vida Daquele Que está Trabalhando Com ela É com Um filho Quem é Que aqui Teria coragem De ter um filho E jogá-lo Para fora Por que? Porque a mediunidade Igual ao filho É para a vida Então a mediunidade É um filho No psiquismo A gente deve Cuidar dela Até o momento Final E depois Mas o que Às vezes Nós temos visto É às vezes Os companheiros Que querem muito O trabalho Mediúnico E abandonam Abandonam O trabalho Mediúnico Não cuidam Do trabalho De auto-transformação Que é o que alimenta A presença Dos bons espíritos E aí o que acontece? Como se pudesse Volta Em outras reencarnações Sem saber Por que Que tem problemas De ordem No psiquismo Ou por que Que Aquela angústia Que a pessoa Volta Em determinados Estágios De uma obsessão Como diz Nos livros Médios Expiação Dura a vida toda Ou aquela pessoa Volta E não consegue Perceber o mundo Espiritual E fica angustiada Porque não tem Uma faculdade Que gostaria De ter Mas desprezou Então são várias Nuanças Que merecem De te meditar E aqui ele diz Nesse terceiro monte Vivê-las Até o momento Final Com equilíbrio E abnegação Então aqui Eurípio Passa Novo Traça O que Que esse jovem Estava fazendo Para ele mesmo Não é demasiado Porque nunca faltará O apoio Indispensável Ao êxito Que procede Do mundo espiritual Vigilante Ativo Eis porque Iniciada a tarefa Na Seara Ninguém deve Olhar Para trás Ninguém deve olhar Para trás Foi o que nós Acabamos de dizer É um filho E eu acudio a vida toda Vamos dar um trabalho Para todo mundo Tomar uma briga Tchau Tchau